O meu corpo, o meu corpo mais velho, é desistir de amor Eu prometi-me que os meus ricos que sobram os seus leitos, eu quero viver E quando acordares, vou ver, lá estás Mas tu não me vais perceber, só que te procuras sempre por ti Eu quero estar ao teu lado, a crescer Relaxa e deixa-me fazer-me sorrir É ao teu lado que eu não sinto livre É ao teu lado que eu não sinto livre Eu quero estar ao teu lado, a crescer Relaxa e deixa-me fazer-me sorrir É ao teu lado que eu não sinto livre É ao teu lado que eu não sinto livre A crescer é meu lado que eu não sinto livre É ao teu lado que eu não sinto livre